Oi, marota! Eu não preciso mais beber E me refugia na magóia E já com certeza Eu vou mostrar O teu sorriso Eu vou mostrar Você sentado no sol Eu vou mostrar A que vontade de te ter Marota, eu gosto de você fazer o que? Eu vou mostrar A que vontade de te ter Marota, eu gosto de você fazer o que? O pai te ama O pai te ama O pai te ama O pai te ama Joga a mãozinha!